Boa tarde Susana, depois de alguns anos fora de casa, há dois anos voltaste a Torre Vedras, como é que foi regressar? É uma experiência e tanto, voltar a casa, voltar aos sítios onde tenho grandes memórias, foi um exercício, foi uma escolha necessária para mim e não só para mim, principalmente para um dado novo que existia na minha vida nessa altura, que foi após o nascimento da minha filha, eu achei que a Torre Vedras seria um bom sítio para ela crescer. Na altura do teu regresso, atuaste na final do Festival das Fim de Dimas, que encerrou a programação das Festas da Cidade, como é que foi e qual é que foi a sensação de voltar a jogar em casa? Eu não me sinto muito à vontade a jogar em casa, eu fico sempre muito mais nervosa quando tenho alguém conhecido na plateia, do que, por exemplo, se eu vou para uma, sei lá, ou para o norte ou para o sul do país em que não conheço ninguém. É mais fácil eu ser só a cantora ou a compositora que eu me tornei e não ser a miúda que toda a gente viu crescer, não sei, acho que é um bocadinho por aí. De repente, acho que o peso da responsabilidade maior, mas foi muito interessante, foi muito bom e lembro-me de termos preparado um alinhamento, temos preparado um alinhamento especial para esse concerto, também muito à imagem do que eu me lembrava que era a Festa das Vim de Dimas e acho que foi um bom momento, eu pelo menos gostei muito desse concerto, foi importante para mim. Já lá vamos mais à frente àquilo que mudou e aquilo que tu achas que mudou nestes tempos que estiveste fora, mas agora perguntava-te, indo do presente até ao início da tua carreira, como é que tudo começou? Como é que começou a tua relação com o mundo artístico? Eu não consigo dizer que a relação com o mundo artístico começou aqui ou ali, sei que houve momentos muito importantes na minha vida, talvez a primeira vez que eu cantei em palco foi, eu tinha por aí, sei lá, 10 anos, numa festa dos avós que aconteceu na física de Torres Vedras, e lembro-me de estar nervosa e sem saber bem o que ia acontecer e com medo até de me esquecer da letra, foi assim muito emocionante. Aos 11 anos eu cantei Fado para a primeira vez aqui, precisamente, num palco, numa noite de Fados que o Grémio fazia regularmente e eu penso que ainda faz. Passado um ano acabei por ir ao Coliseu dos Recreios, também desafiada por um dos elementos do Grémio, o Carlos Timóteo, que disse, ah, vem, vai concorrer, e quando eu dei por mim estava no Coliseu, num concurso de Fado, que acabei por ganhar, mas isto foram tudo passos, não é? Não é de repente, assim, uma decisão que se toma, ou... foram coisas que foram acontecendo, naturalmente. Eu acho que onde eu aprendi a ser artista, ou cantora, ou sei lá, foi aqui, no Grémio. Aqui foi um... é talvez a sala mais importante para mim. Voltando um bocadinho mais atrás, à Vitória da Grande Noite do Fado, onde interpretaste Maria da Cruz. Daquilo que te recordas, como é que foi tão nova, com 12 anos, interpretares este tema de Amália Rodrigues? Eu sempre ouvi a minha mãe cantar Fado em casa. E eu e a minha irmã imitávamos a minha mãe. E foi assim que eu comecei a apanhar aqueles trejeitos de Fado. Comecei a brincar com Fado. Quando eu cheguei ao Coliseu dos Recreios e percebi que aquilo era uma coisa a sério, o que eu apanhei foi um grande susto. Porque lembro perfeitamente de ter chegado ao Coliseu, ter percebido que a plateia eram os bairros populares, eram os entendidos no Fado e todas as pessoas que estavam no palco eram Fadistas mesmo, a sério. Eu tinha 12 anos, eu nunca tinha estado num palco daquele tamanho. Eu lembro-me de ter começado a cantar ao microfone e de ter sentido o som das colunas de retorno e de me ter assustado porque aquilo tocava muito alto. E foi uma experiência incrível, incrível. Uma vez em conversa disseste-me que as coisas sucederam-se muito naturalmente. Como disseste também há pouco que as coisas foram acontecendo passo a passo. Até porque, ainda antes de lançar o teu primeiro álbum, fizeste ainda uma série de coisas bastante diferentes. Sim, sim. Desde musicais, à passagem pelos dares voz a filmes da Disney. Como é que isto tudo aconteceu? Eu, por volta dos 20 anos, fui para Lisboa fazer um programa de televisão, talvez um bocadinho antes. 18, 19 anos. Fui fazer um programa de televisão, um programa de novos talentos. Cheguei às meias finais, não fiquei nos primeiros lugares. Só que entretanto comecei a gravar coros num estúdio profissional de gravação. Foi assim que entretanto também comecei a fazer concertos com outros cantores, como por exemplo a Mafalda Veiga, com o Luís Represas, com o João Pedro Paes. Entretanto fiz um casting para Walt Disney, porque eles estavam à procura da voz da Pocahontas. E fiquei nesse casting. Nós fazemos, eu fiz centenas de casting, se não ficava quase nenhum, mas nesse fiquei. E lá fiz a voz da Pocahontas, que foi uma coisa extremamente importante para mim. E fazer parte do universo da Disney era um... e continua a ser um sonho tornado realidade. Qual é que é a reação da tua filha ou qual é que foi a reação da tua filha ao ouvir a tua voz nestes filmes de animação? Na Pocahontas? Ela não liga de nenhuma? Não. Nenhuma. Ela gosta muito mais da Elsa, do Frozen, que é muito mais recente. Mas ela diz assim, mas és tu mamãe? E eu diz, é mamãe. E ela fica a olhar para a boneca e diz, não é nada mamãe. Claro que não. Quando eu começo a cantar para ela, ela diz, ok, sim, mas tudo bem, mas eu prefiro ver a boneca. Não cantes mais. Às vezes eu estou a ensaiar em casa e ela diz, não mamãe, já estou cansada. Um pouco mais, foi então o teu primeiro álbum, que saiu em 1999. 1999. O que é que representou este álbum? O que é que trouxe foi um pouco mais do que neste início de carreira? Sim. Porque eu considerei este primeiro disco um pouco mais de qualquer coisa que já tinha acontecido, não é? Este percurso, lá está, tudo é um caminho. Um pouco mais porque eu comecei a escrever, a escrever não, a compor. Mas eu tinha vontade de fazer as minhas canções. Tinha vontade de aprofundar a minha essência, como cantora, como compositora. todo este percurso e até toda a variedade de trabalhos que eu tinha feito até ali, serviram para eu perceber qual era o meu caminho, qual era o meu registro vocal, como é que eu queria que as coisas soassem. Eu não sou uma instrumentista, mas eu tenho ideias muito concretas, nesse disco principalmente, do que eu queria que fossem. Os arranjos das canções. E essa foi a condição. Ok, eu vou fazer um disco, então vou fazê-lo à minha maneira e à minha medida. Canções essas que, entre o sucesso de Mais Olhos que Barriga, também encontramos um lugar encantado. e que há muita gente que associa este tema à Santa Cruz, à Praia de Santa Cruz. Associaam e bem. E bem. E bem. Essa música, Um Lugar Encantado, foi a letra e a escrita pela Mafalda Veiga, que entretanto nos tornámos amigas e ela sabia perfeitamente do encanto que eu tenho e sempre estive pela Praia de Santa Cruz. Chegou um dia ao pé de mim com uma folha de papel e disse Olha, eu tenho aqui uma coisa para ti. E fala de um sítio muito especial e foi, sem dúvida, é uma das pérolas que eu tenho nesse disco. E falar em Lugar Encantados. E agora que estamos ainda no rescaldo do Carnaval de Torres Vedras, como é que foi para ti viver este Carnaval em que o samba da Matrafona se tornou um autêntico hino do Carnaval torriense? Sabes, eu ainda não consegui digerir. O balanço disto tudo é que para mim era impensável que a música ganhasse a dimensão que ganhou. Eu achei que era uma boa ideia. Mas daí aos torrienses se unirem da forma como se uniram com ela, eu muito sinceramente não imaginei. Mas isso é a capacidade extraordinária que a música em si tem. É de unir as pessoas. Para isto contaste com convidados muito especiais. Reuniste o Zeca Pagodinho e o Emicida. Como é que foi trabalhar com estes artistas brasileiros? Antes disso, deixa-me dizer-te que a música foi composta em parceria com o João Cabrita, que é o meu comparsa de músicas já há algum tempo. E eu fiz o desafio ao João. Nós começámos por uma... Eu tinha uma melodia e a partir dessa melodia toda a estrutura harmónica foi surgindo. E ele foi inclusive o arranjador do samba. Entretanto, eu queria fazer um samba a sério. Se era para fazer, tinha que ser a sério. E eu queria muito a participação de um cantor que tivesse... pronto, que tivesse peso, não é? Na música de raiz brasileira, concretamente no samba. E aí surgiu o Zeca. O Zeca foi assim. E depois tive a felicidade de ele aceitar o convite. E de repente, mesmo à distância, como aconteceu. Porque nós nunca nos encontramos. Nem eu, nem o Zeca, nem o Emicida. Nós nunca nos encontramos. E estávamos em três estúdios diferentes. Eu estava num estúdio em Lisboa. O Zeca no Rio de Janeiro e o Emicida em São Paulo. O Emicida surge porque eu também queria misturar isto de forma contemporânea. E o Emicida foi a melhor escolha que poderia ter acontecido. Porque se nós tivermos em conta que foi ele que escreveu a parte que ele diz, se aquela letra que ele diz foi ele que escreveu, é incrível, talentosíssimo, não é? Da forma como ele consegue descrever a Matrafona daquela forma gráfica tão bonita e tão eficaz. Esta música obrigou-te a fazer uma pausa na preparação do teu novo álbum. Sim. Que surge sete anos depois do teu último disco. Sim. Como é que olhas para este interregno? Ai, foi um interregno necessário. Eu tive durante muito tempo um ritmo que para mim não estava a ser bom acompanhar. Eu tinha mesmo que fazer um balanço da situação e de... Olha, de fazer o caminho de volta como fiz. O que é que podemos esperar deste novo trabalho? Bem, é um disco novo, são canções novas. A minha essência é a mesma, não é? A parte... Eu gosto sempre de arriscar um bocadinho e de mudar algumas coisas. Mas eu não posso mudar o que sou. Nem quero. Muito sinceramente, não sei. Só quando ele está acabado, só quando os discos estão acabados é que eu consigo perceber bem o que aconteceu. Digam-me vocês depois daqui a uns meses. Além de todos estes projetos, tens ainda uma faceta um pouco mais desconhecida do grande público que é a ser produtora. Sim, a maior parte das pessoas conhece-me como cantora, não é? Algumas como atriz. Mas durante estes anos todos de carreira eu trabalhei muito nos bastidores. Muito. Eu tive durante 15 anos um estúdio de gravação. Mas foi muito importante também perceber todo o processo de como é que as coisas acontecem. Mas isso lá está. É um trabalho invisível. E eu gosto muito de trabalhar em produção. Gostava muito também que aparecessem canções nas escolas. Que os professores de português começassem a trabalhar em conjunto com os professores de música. E que houvesse alguma sensibilização sobre o que é fazer uma canção. Era bom que isso entrasse no ensino. E quanto mais cedo as pessoas tiverem a noção de que as canções não nascem na internet, não é? Mais garantias nós temos que... Que a música em português e concretamente que a música no Carnaval de Torres tem um caminho a seguir. E que pode chegar muito longe e que pode chegar durante muitas gerações. Susana Félix, queres acrescentar mais alguma coisa a esta nossa conversa? Quero. Quero agradecer muito, 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 muito a todos os torrienses pela forma como cantaram este samba da Matrafona. Pela forma como o receberam. Foi uma música feita com muito amor. Muito amor mesmo. E quando o amor vem todo de volta, às vezes é até difícil perceber ou pelo menos receber. Porque foi muito, foi muito. E eu agradeço muito, muito a todos os torrienses. Obrigada. Da nossa parte também, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.